No melhor dia de ondas desde o início da competição, a Havaiana Cocorro garantiu o título da chave feminina. Ela venceu na bateria final australiana Kelly Andrew. Hoje também foi o segundo dia de competição na chave principal masculina, que vai até sábado. 57 brasileiros disputam o título, desde que é o último torneio seis estrelas do ano. A expectativa estava muito grande, bastante cobrança, graças a Deus. O governo do estado, através da Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura, Prefeitura, todos se engajaram para que esse evento viesse realmente para Florianópolis. A competição aqui na Joaquina reúne 190 atletas de 29 países. Só na chave masculina, a premiação chega a 25 mil dólares. E o campeão leva para casa ainda 3.500 pontos no ranking da ASP. Os 10 melhores desse ranking no fim do ano vão para o WCT 2015, a elite do surfe mundial. Um dos brasileiros com boas chances é o William Cardoso, de Camboriú. Ele, por enquanto, só observa, mas entra na água amanhã. Cardoso está entre os primeiros do ranking e tem boas chances de disputar o WCT no ano que vem. Se vier vai ser com muito trabalho e muito esforço e procuro pensar na próxima bateria, não lá na frente. Mas com certeza eu tenho esse objetivo de estar entre os melhores do mundo.